Tem mais informações ao vivo pra você com ela, Luciana Verdolim. Em meio à tensão, após a suspensão do X aqui no país, a Starlink alertou os funcionários pra não viajarem ao Brasil. E segundo informações do The Wall Street Journal, funcionários que atuavam no Brasil estavam sendo realocados pra outros países. É isso, Verdolim? Isso mesmo, depois que o escritório do X fechou aqui no Brasil, a recomendação é de que funcionários de outras empresas do bilionário Elon Musk também sejam retirados do país. Por quê? Porque existe o temor de multas que foram aplicadas ao X serem cobradas de outras empresas. A Justiça, o Supremo Tribunal Federal, já sinalizou, inclusive, que essas multas poderiam ser cobradas da Starlink, que é aquela empresa que a gente tem contado aqui, que fornece, que garante energia, energia não, internet, por satélite, pra regiões mais distantes aqui do Brasil, atua até junto a empresas do governo. E esse temor tá fazendo com que as empresas que são do bilionário remanejem os seus funcionários. E também tá orientando pra que funcionários que não precisem vir ao Brasil, que não são brasileiros, que não tenham negócios aqui, que evitem essa viagem exatamente pra evitar esse tipo de responsabilização. Dentro aqui do governo federal, há uma avaliação, né, o ministro até das comunicações, o Celino Filho, disse ontem, que tá acompanhando, juntamente com a Anatel, todo o cumprimento dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E que não é porque se trata aí de um bilionário que pode se ignorar uma decisão da Justiça brasileira, que pode até questionar, pode até entrar com recurso, mas não se pode descumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Verdolhães, Starlink diz que tá cumprindo com as determinações judiciais. Desde o início dessa crise, desse embrólio, há reações, pelo menos não oficiais, mas nas redes sociais, do próprio presidente Lula, do governo brasileiro. Como é que tá o clima aí em Brasília, especialmente aí entre o governo, já que você acompanha mais Palácio do Planalto? Essas reações em relação a esse embrólio envolvendo Musk e também a Justiça brasileira. O fato da Starlink ter avisado, né, que cumpriu a determinação do Supremo, apesar de ter resistido inicialmente de retirar do ar a plataforma X, é uma sinalização, segundo o governo, de que o empresário, né, as empresas estão tomando ciência de que pode se questionar, pode se considerar a decisão ilegal, mas que é preciso cumprir essa decisão. E esse acompanhamento tá sendo feito pelo Ministério das Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações também tá acompanhando com atenção. O próprio presidente Lula, por diversas vezes, já também reforçou esse discurso de que uma decisão do Supremo é uma decisão superior, não tem como ser questionada, pode se questionar por meio de recurso à justiça, mas não pode se dizer simplesmente de que a decisão não vai ser cumprida e que isso vale pra todo mundo. Então, tá um discurso bastante unificado aqui dentro da administração federal, dentro do Palácio do Planalto, e a avaliação, né, que a rede social, inicialmente, a expectativa de repercussão negativa, mas o governo diz que isso não aconteceu. Vamos seguir acompanhando. Obrigada, Luciana Verdolim. Até já, já. Obrigada.